No livro de 1 Pedro, capítulo 4 e nos versos de 1 a 4, fala sobre um tema que é voltado sobre não viver segundo a vontade dos homens, mas viver segundo a vontade de Deus. O que esses versículos querem dizer para nós sobre não viver segundo a vontade dos homens? Bem, primeiro nós sabemos que Deus nos criou e ele tem um plano maravilhoso para todos nós. Somos diferentes até na nossa digital das nossas dedos e das nossas mãos. Somos diferentes, criações diferentes de Deus. Então, nem sempre aquela vontade do homem para a nossa vida é a vontade de Deus. Vou dar um exemplo prático. Bem, às vezes os meus pais me incentivam para que eu estude medicina ou advocacia, mas Deus tem um outro propósito para a minha vida. Ele tem para mim, por exemplo, ser um artista plástico. E através das obras que eu vou estar ali produzindo e criando, vai ser mostrado a glória de Deus. Não que seria pecado eu fazer o estudo da medicina, mas a vontade de Deus era que eu fosse um artista plástico. Então, nesse caso, a vontade do homem não prevalece, e sim a vontade de Deus. E como vou saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Buscando a ele de todo o coração. Que você possa entender buscando a ele em oração, em louvor, e também através da palavra de Deus, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe e se revele qual seja a vontade dele para você.